Senador Alessandro, em alguns blocos anteriores o senhor falou das escolhas difíceis que têm que ser feitas no Senado e ano que vem o senhor é pré-candidato à presidência da República, mas caso a terceira via é no emplaque? O senhor já se disse arrependido de ter votado em Bolsonaro e é um crítico quanto mais das gestões petistas. Num cenário Lula e Bolsonaro no segundo turno, o senhor subiria no palanque do PT para se opor ao atual presidente? Certamente eu não vou fugir para Paris, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem que ter postura e explicar para o seu Estado a escolha que você vai fazer. Eu não subiria no palanque do Lula, eu não posso defender um voto em quem eu não confio e não acredito, mas eu posso dar um voto para não ter um mal maior. Mas eu continuo acreditando muito na construção de uma terceira via, acho que o Brasil merece.